Véi, 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 qual que é o problema de vocês? Hã? Toda hora vocês querem me ver, né, passando um cagaço Então eu tô fazendo aí o Five Nights and Freddy quando eu posso E aí, sei lá, quinta-feira à noite teve E hoje pra vocês eu estou trazendo ele, esse jogo aqui Essa demo, que muitos de vocês estavam me pedindo Ai meu Deus Outlast 2, tá? A demo aqui no PS4 Véi, eu fiz o Outlast 1 completo, em live na época Tá, sei lá, um ano atrás, um ano e meio atrás, não Um ano, quase dois anos atrás Link na descrição, assim também como o One Time Down, né Que são duas séries completas aqui no canal E quando eu lançar o Outlast 2, com certeza eu vou fazer pra vocês Tá legal? Eu tô atendendo aí os pedidos de vocês Faz tempo Eu vou terminar o Five Nights Vou fazer o outro Five Nights lá que vocês estavam me pedindo Vou fazer um monte de coisa, tá bom? Meu Deus do céu Vamo lá Ah, pra parar aqui, né, porque Cadê minhas fraldas? Minhas fraldas Respira o bumbum Tá, vamos começar essa bagacinha Vai embora, vai Eeeh Oh! 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 I feel the love of my parents. I'm going to kill 100. Lynn! Lynn! Ah, 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 ah. Ah. Ah! Ah! Esse sou eu na vida, tá? Tipo, eu posso tá caindo num penhasco Mas no final das contas, cadê a câmera? Tá? Doa? Beleza, vamo lá então Vamo continuar gravando Eita Deixa eu... Ai, que susto O R3 Faz as... Tá, se eu for isso aqui Visa noturna, beleza 1 Visa noturna, ok Lembrando que O Outlast a gente sempre usa bastante Essas câmeras aqui E a gente não pode ficar usando direto Tá? Ela é mais como se fosse uma lanterna pra gente A gente não pode ficar usando direto Porque ela tem bateria Então se acabar a bateria, lascou a vida, né? Cara, tá muito bonito O Outlast 1 já era legal, né? Olá Tá, vocês viram que parece que eles estavam no helicóptero O helicóptero caiu, né? Alguma coisa atacou eles O que no Outlast não tinha O bicho voador, né? Era só um cara gigante lá Que fazia você cagar Nas calças Tá, não tem janela aqui pra gente passar Ah tá, aqui a gente corre Não tem como entrar não? Averiguado aqui Brincar aqui de... Sei lá, de hot dogs Brincar de parkour Sinscrid Não dá não Então bora Vamos reto O que foi isso? Entendi Então isso aqui, ó 180 graus, ó A visão Tá, deixa eu sair daqui logo, né? Me ajuda Alguém... Ai meu Deus Tá, peraí, tá vendo? Tem bateria aqui, ó Olha aí, você tá vendo? Se não for com a câmera a gente não vê nada Vamos recarregar a bateria aí Trocar a bateria Não sei se foi uma boa... Foi inteligente da minha parte, né? É, não foi Eu devia ter esperado Chegar no limite pra trocar Era eu que tava fazendo isso? Caramba, a bateria tá cabendo rápido Tem que ficar de olho nos detalhes Pra ver se a gente não encontra bateria, hein? Quem? Jesus Não Não Vocês viram ali? Tinha alguém aqui Seat, mano... Nossa Corvo Filho da mãe A única coisa que eu quero é bateria E sair daqui É óbvio Cara, a feipa de acho ali Tô gastando muito a minha bateria Apagarzinho Tá, não tem ninguém aqui Mano Mano, eu tô muito silenciado aqui Porque tá tenso, velho Eu já senti uma imersão imensa aqui Cadê a mulher que tava gritando, velho? Eu tenho que lembrar do botão de 180 graus Corre, corre, corre Não entra aí, cara Não entra aí, mano Mano, não entra aqui Tô pesando os corpos mortos, velho Nossa, diz pra mim que você quer... Ah, era minha sombra, velho Uh, era só minha sombra Tá bom, vai Meu Deus, quase que eu tenho que ir Tá, eu não tomei um susto porque já era desesperado Ele ia pôr a cara ali E o negócio ia, né Ia dar ruim Que isso, velho É, tem um pokémon aqui O Lick Tank tá aqui, velho Nossa, que bateria, velho Será que eu tenho mais bateria? Deixa eu... Vai cá, vai cá Um, eu tenho um barra oi de bateria Nossa, o cenário tá muito bonito Ai, por favor Que seja assim toda a vida Cheio de iluminação Baterias, baterias, baterias Boa, tem uma bateria aqui Legal Tá, vou entrar nessa porta aqui Que é melhor primeiro Tá, tá bom Pode fechar essa porta, ok? Não, ali não tem luz não E aqui Trancada Não tem nada que eu possa ler Nem um disquete Não lê um disquete, né Ah, galera Isso aqui é da época Da minha época, tá Existia esse disquete aqui Que você deixava no carro, tá Ele derretia no sol Era legal E, tipo, pra formatar o Windows Era quatro disquetes daquele Era parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Vamos lá então, né, velho Lembrando que eu preciso Ah, eu vou deixar acabar essa bateria Eu preciso aprender a esconder Aqui, ó Isso Tem como fazer isso Ah, não, velho Não quero bicho correndo atrás de mim, velho Não quero Troca a bateria Ah, outra O que ele tá falando? Bom, isso aqui é só um jogo, cara Isso aqui é só um jogo Relaxa Tá de boa É só um jogo Isso é só um jogo Quanto mais rápido você avançar Mais rápido termina a demo Aqui eu não consigo passar Aqui também não consigo passar Minha bateria tá indo pro pau Aqui tá trancado Aqui tá trancado Também não consigo Mano, porcaria Cara, é lá mesmo, mas eu... Véio, eu vou correndo Eu vou correndo, mano Eu vou correndo, vai Eu vou correr Fechado essas portas Não tem pra onde eu ir, cara Não tem pra onde eu ir, cara Olha Isso foi a Jessica E aí, cara, eu vou correndo 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 Véio Ai, mano Caraca Ai Tá, eu vou sair, vai Troca a bateria da câmera Ai, cacete Pra onde que eu vou Pra onde que eu vou Tô trancado, hein, véio Agora Tô trancado Foge daqui, mano Ah, que isso Mano, 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 mano Não, 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 não Deve ter bateria aqui, véio Eu preciso de bateria antes Deve ter bateria aqui Não tem Tá, vamos ajudar a menininha Oh, Deus O que é isso? Eita F*** Eu vi o Ai, cacete Sai, 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 sai Eu vou te Eu preciso de você Oh, eu vou te Eita Eu vou te Eita Ai, 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 ai Ele tá aqui também Corri Tá, era pra eu ter corrido, então É Pula, 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 pula! Ai, caçamba! Vai, corre, véi! Eu estou bom, mano! Virou Resident Evil 4 isso aqui, véi! Quando você corre... Meu Deus, véi! Quando você corre muito, o carinha fica cansadaço, véi! E você tem que fugir dessas iluminações aí! Ai, ele me viu! Corre, corre, corre! Isso! Levanta, levanta, Joe! Ai, meu Deus! Nossa, mas logo ali? Isso não foi uma boa demo! A gente jogou na visão de um cara que morreu, véi! Com certeza, a gente não vai jogar com esse cara, não! Cara, é incrível a imersão! O quanto realmente parece estar aqui dentro! O Outlast, eu... É um dos únicos jogos, desde o primeiro, que é... Tipo, você está no lugar e fala assim, véi, eu não quero mais jogar isso aqui! Tipo, Silent Hill! O Resident Evil você ainda jogava, de boa! Mas assim, o Silent Hill dava agonia! Você via aquelas cenas absurdas, assim, agoniantes! Aí você largava, você não queria mais jogar! Você salvava, desligava, ia fazer outra coisa! Ou chamava uns amigos seus aí pra jogar perto, porque você estava cagando! Ou você arrumava aquela desculpa de passar o controle, tá ligado? Não, véi, cansei! Joguei! Entendeu? É desse jeito! Ah! Esse Outlast é muito doido! Cara, curte! Podem esperar a série quando lançar aí o 2, tá bom? Eu não sei quando lança! Eu estou com preguiça de olhar no Google! Coloca um comentário aí que eu vou ler os comentários de vocês! Galera! Deixe seus likes pelos meus sustos aí! Eu acho que vale 10 mil likes, tá bom? Vou nessa! Um grande abraço! Até amanhã com mais vídeos no canal! Até daqui a pouco! Não sei quando que esse vídeo vai sair! Uh! Valeu! Pô! E esse aqui eu assusto, filho! Não é aqueles bichos de pelúcia não, filho! Pelúcia não! Valeu, galera! É nóis! Assista aí! Outlast 1! Antes de dar um... Nos comentários aí! Na descrição! Uff! Ai, cacete!